Começou a começar do zero, mesmo sem ter qualquer tipo de experiência e hoje em dia temos que empreender a trabalhar a partir de casa. E então, antes de mais, quero agradecer ao meu querido patrocinador e amigo Bruno Rodrigues que disponibilizou na sua página do Instagram isto que nós vamos falar hoje. Eu, entretanto, aqui no Zoom, vou também partilhar o ecrã, porque aqui no Instagram já me estão a ver, mas no Zoom ainda não, então eu partilhei aqui o ecrã e vou mostrar diretamente o perfil do meu amigo Bruno Rodrigues. Podem também começar a segui-lo, que o Instagram dele é brodriguesglobal e ele preparou aqui uma apresentação que faz todo o sentido e é sobre isso que eu e a Bárbara queremos falar hoje. Bárbara, estás pronta? Estou prontíssima e efetivamente este é um tema. que a mim, particularmente, me interessa muito, porque há oito anos atrás, quando eu montei o meu próprio negócio e foi precisamente num momento de crise, eu acho que é óbvio para a maior parte das pessoas que nós vamos enfrentar nos próximos meses uma crise económica. acho que ninguém tem dúvidas em que eu estou aí. há oito anos atrás que eu enfrentei uma crise atual, porque fui obrigada a despedir-me e tornei-me empreendedora à força. E aquilo que nós queremos hoje, com esta chamada de hoje, com esta conversa que vamos ter aqui nesta rúbrica que nós andamos para o CNA NET, é começar a ajudar as pessoas que me cheguem nas redes sociais a poderem começar a olhar para a sua vida e para os problemas que vão enfrentar no futuro de uma outra perspectiva. porque é verdade, eu não sei se tu concordas comigo, mas eu senti isso, quando eu comecei a empreender, quando eu montei o meu negócio de comida para fora, eu não tive uma educação para o empreendedor. Então, quando eu fui obrigada a despedir-me, o que eu primeiro procurei foi uma solução para trabalhar para outra pessoa, mas a partir de casa, só mais tarde eu cheguei à conclusão que eu tinha que montar o meu próprio negócio. Mas eu nem sabia bem por onde começar, e é um pouco esse momento que nós queríamos partilhar aqui hoje, certo? Certo. Então, é assim, um dos primeiros passos que é muito importante para uma pessoa que trabalha a partir de casa, conseguem ver a minha tela, não conseguem, o ponto número um importantíssimo para nós definirmos, não é? Portanto, como tu dizes, não tiveste nenhuma orientação, mas tiveste alguma coisa com que te identificaste, não foi o Barba? Portanto, quando começaste há uns anos atrás, pensaste assim, bem, eu quero ser empreendedora, mas tenho que fazer uma coisa que eu me identifique, que eu goste e que eu acho que tenha jeito para falar sobre isto. Então, a coisa mais importante que nós temos que fazer é escolher o produto ou o serviço que nós queremos promover e começar a falar sobre ele. E é mais fácil, nós escolhemos um produto que nós gostamos, por exemplo, imaginemos que vocês adoram moda ou que adoram fitness. Então, é importante vocês terem um assunto em que vocês se sintam apaixonados quando falam sobre ele, não é? Na altura, Barba, tu adoravas fazer comida para fora. Adoravas, gostavas de fazer isso. Vamos ver. Eu sempre fui uma pessoa que teve muitos óbvios e que gosto muito de aprender. O problema foi que, no imediato, e eu acho que as pessoas que nos estão a ouvir podem também sentir isto. Muitas vezes nós temos paixões que são habilidades que ainda não são completamente desenvolvidas. Portanto, eu até tinha outras paixões, mas tinha uma habilidade desenvolvida por força da minha vida familiar, não era? Que era a cozinha. Eu via-me já, na altura, como a família em quarto obrigava a ter que cozinhar com muita influência e para muita gente. Portanto, eu fiquei numa habilidade que eu já tinha desenvolvido e comecei a explorá-la. Porque, num momento de crise, as pessoas normalmente não têm tempo para ir estudar, para ir aprender uma nova habilidade e, portanto, tendencialmente vão putar em algo que já sabem fazer e vão tentar retenir habilidades que já sabem fazer. Então, deixa-me só dizer uma coisa que eu acho que é uma paixão. Eu hoje, com aquilo que aprendi, especialmente nos últimos três anos e meio, eu tenho certeza de que quando nós somos verdadeiramente apaixonados por algo, a longo prazo, essa paixão pode ser monetizada, ou seja, todos os teatros que aprendiam, mas eu não tenho curto prazo, nós podemos pegar imediatamente a ação e a gente analisar, por isso, porque eu não sei que exatamente o que é que eu tenho que dizer sobre isso. Porque eu, quando comecei a pensar, quando eu cheguei à conclusão, não ia encontrar um trabalho a partir de casa e tinha que montar o meu próprio negócio, que eu virei-me mentalmente falar com as coisas que eu gosto de fazer, que eu tenho a ver com manualidade. Só que quando eu comecei a fazer contas, comecei a pensar em fazer coisas em tricô, coisas em postura, mas quando comecei a fazer contas, percebi que isso não me ia dar tentabilidade. E, portanto, acho que isto é um ponto também importante. Nós devemos, sim, investir nas nossas paixões, investir nelas de forma que a longo prazo elas não podem dar contabilidade. Mas quando o problema está em encontrar um rendimento para ultrapassar uma crise, é importante também nós termos esta vertente de fazer contas e dizer aquilo que é rentável e não é rentável no mercado. Concordas? Claro, concordo perfeitamente. Porque, realmente, é importante nós fazermos aquilo que gostamos, mas temos que pensar, se isso não nos traz qualquer regalia e benefícios financeiros, não vamos estar ali a bater no ceguinho, a fazer uma coisa que a gente sabe que até gosta de fazer, mas que não vamos a lado nenhum. E, por vezes, mesmo aquelas coisas que nós achamos que nem temos jeito ou que nem... Ah, não é por aí, não me identifico e, por vezes, a coisa transforma-se e nós depois aprendemos a gostar daquilo que estamos a fazer. Por exemplo, no nosso caso, nós trabalhamos com produtos de rejuvenescimento, não é? Trabalhamos com uma marca em que temos os produtos de beleza, temos produtos de rejuvenescimento. E há muitos homens que dizem assim, ah, cremos, eu não me identifico muito com isso, etc. Mas depois de começarem, depois de começarem, de verem como é que conseguem dar a volta a coisa, ou até por aí, por exemplo, há homens que iniciam no projeto connosco, mas depois só por o facto de ter cremes e ter produtos de cosmética, atraem as esposas, atraem a família para se juntarem a eles, para os ajudar nessa lacuna que eles acham que têm, não é? Portanto, não temos que propriamente nos identificarmos, um homem, por exemplo, de gostar de cosmética, não quer dizer que ele, com isso, que não faça dinheiro, porque há muitas mulheres que vão procurá-lo por causa dessa mais-valia. Agora, continuando, o próximo, portanto, já realmente vimos qual era o produto, já escolhemos, vocês escolham de preferência uma coisa que vocês gostem, ou então de preferência uma coisa que gostem, mas que vos dê rentabilidade, o produto ou um serviço que vos dê rentabilidade para isso. E depois, como é que vão fazer? Depois têm de se tornar um especialista nessa área, não é? Portanto, vamos imaginar que vocês adoram maquiagem, um exemplo, adoram maquiagem, são para o caso das senhoras, adoram-se maquiagem, mas não têm bem a técnica, não sabem bem como é que se faz. Não, vão começar a fazer tutoriais e ensinar maquiagem sem primeiro aprender. Então é muito importante que uma pessoa que vá a ver tutoriais de outras pessoas que nós nos identificamos e que achamos que são profissionais dentro desta indústria e começar a aprender com elas, começar a assistir aos vídeos, às palestras, de preferência participar em workshops, onde na prática podemos pôr em prática a maquiagem, isto é um exemplo, é um exemplo para o caso da maquiagem, ou seja, e aqui vocês vão começando a angriar conteúdo dentro daquela área que vocês querem falar, porque assim, não se preocupe com o facto de haver muitas pessoas, ah já há muita gente a ensinar maquiagem, ou ensinar tutoriais de maquiagem, não importa haver muita gente, o que importa é que há tanta gente também à procura, porque os que veem umas coisas não veem as outras coisas, não é? Portanto, há público para toda a gente e aqui nós temos de nos diferenciar mesmo é pela qualidade e não está preocupados com a quantidade de pessoas que existe a desenvolver aquilo que vocês também querem desenvolver, porque por exemplo, no caso meu e da Bárbara aqui, nós somos as duas distribuidoras da Genesse, não é? Portanto, apesar de sermos a mesma equipa, nós somos as duas concorrentes uma da outra e não é por causa disso que nós não temos pessoas novas todos os dias a juntarem-se à equipa, que também nos vão fazer concorrência a nós. E pelo contrário, nós ainda vamos ajudar essas pessoas a ter sucesso, a ensinar-lhes a elas aquilo que nós fazemos, para que elas também tenham tanto ou mais sucesso do que nós. Vês aí a tua piolha? Sem a ti, sem a ti, não sei se achas porque é que vai ser interessante. Um dia a dia nós fazemos um vocílio de cabeça sobre o espaço de trabalho e os tudo isso Para a pessoa poder desenvolver um negócio, neste momento, com 5 pessoas em casa, em modo quarentena, se fosse empregada de alguém, estava a ser completamente... Olha, nem sei, ela agora não se fala, mas enfim, Carla, concordo com tudo aquilo que tu disseste. Hoje em dia, sem dúvida nenhuma, para nós nos podermos destacar, seja em que área ou por, nós temos que perceber e aprofundar os conhecimentos. E eu quero deixar aqui um alerta para as pessoas que estão a pensar, montar o seu próprio negócio, e também procurar todo este mundo digital, estão nesse caminho, vão acompanhando as nossas páginas e esta nossa rubrica do Ocina TV, porque nós, ao longo das próximas semanas, vamos dar aqui muitas dicas sobre empreendedorismo, sobre marketing digital, como reentabilizar-nos, como fazer o nosso favor, Mas eu queria deixar aqui uma alerta. Sem dúvida nenhuma, quando nós começamos e damos o pacto para montar o nosso próprio negócio, nós temos que estar preparados para um caminho solitário. Porque ter um negócio próprio, seja um espaço para festas, seja um negócio de produção de comida, seja um negócio como tu tiveres, para as tuas hotéis e de coquetas, é um percurso solitário. E esta jornada de aprendizagem de instituições socialistas é algo que nós temos que investir na nossa formação, tempo e dinheiro, e temos que estar preparados para fazer isso sozinhos. Muitas vezes, se não tem com quem trocar ideias, com quem partilhar experiências. E essa é uma daquelas coisas que eu mais gosto, neste momento da minha vida, por compreensão com a minha vida anterior, porque eu muitas vezes, pois quando voltei o meu próprio processo, às vezes andava durante as partes, cada vez minha amiga, andava na minha vida, mas na verdade eram pessoas que não tiveram nada a ver com aquilo, não é? Não lembravam o sentido. Exatamente, e hoje em dia, com toda esta comunidade, eu acho que eu, ou seja, saí desse curso solitário, tentado compartilhar imensas ideias, dicas, dúvidas, que conseguem com outras pessoas e assim, está. Temos, por exemplo, a vantagem neste momento, para basear aqui, foi o Bruno Rodrigues que construiu, não é? Uma publicação que ele fez, de certa forma, muito facilmente, estou aqui o trabalho, e acabou de ser muito importante e muito rico. Nessa forma. Eu não estou de maneira nenhuma a que dissuade a ninguém, dizer o seu caminho como empreendedor, mas acho que o nosso papel hoje, e aliás é de certa forma como o empreendedor tem na vida, e vai ter que analisar todos os prós e os pontos de uma situação e depois tomar a nossa decisão parecida. E, sem dúvida nenhuma, que um percurso de um microempreendedor, pelo menos em Portugal, é um caminho solitário. É um caminho solitário, e o facto de nós estarmos aqui em equipa é ótimo, porque estamos sempre, como tudo diz, com apoio, e com dias nós estamos mais em baixo, naqueles dias em que não nos apetece, e que a coisa não está a ter bem, a equipa vem cá e agarra-nos porque ninguém fica para trás. É grande vantagem trabalhar em equipa e não estar sozinho. Então, o outro passo de um empreendedor a dar é depois identificar para quem é que estão a falar, qual é que é o público calmo, quais é que são as pessoas que vocês querem ajudar, quais é que são as pessoas que vocês acham que vão ver aquilo que vocês vão fazer. E então, metam-se no papel delas, metam-se do outro lado, e vejam que, bem, se eu vou fazer isto, se eu fosse para mim e eu gostava, eu gostava de, o que é que eu gostava de ver, o que é que eu gostava de fazer, não é? Temos que identificar quais é que são os desejos e quais é que são os problemas que o nosso público poderá ter, que o nosso potencial cliente poderá ter, que também poderão ser as nossas, temos que nos pôr do lado do nosso cliente, e depois a nossa missão é, então, ajudar nesse sentido, ajudar a informação, ajudar a dar conteúdo, ajudar a fazer vídeos tutoriais, como já falámos lá atrás. E então, isto é assim, saber o que é que eles esperam de nós. Certo, Bárbara? Certíssimo, certíssimo, Carla. É mesmo isso. É aqui nesta temática que qualquer dono de negócio, quando começa a colocar estas questões, e deve, e se não sabe que as deve colocar, deve neste momento tomar nota no seu caderno, que ele comece a entrar no âmbito do marketing. Porque o marketing é, sem dúvida nenhuma, um aspecto determinante e essencial para o desenvolvimento de um negócio. Normalmente, normalmente não é o nosso caso, não é o meu caso, não é o teu caso, mas normalmente um empreendedor tem que se preocupar com muitas outras tarefas e com muitas outras dinâmicas de negócio, como a parte legal, a parte logística, a parte administrativa, tem que ser diretor de recursos humanos, diretor comercial, diretor de marketing, mas nós não podemos nunca deixar de lado, seja lá qual for o nosso negócio, este aspecto do marketing e qual é o nosso público-alvo. Ora, nós escolhemos um produto para vender, escolhemos um serviço para prestar, mas temos que ter, definir muito bem quem é que vão ser os nossos clientes, quem é que vai ser o nosso público-alvo. E sabes uma coisa que eu também acho curiosa, é que, eu creio que a maior parte das pessoas que montam os seus negócios, estão mais preocupadas com a parte operacional administrativa do que propriamente com a parte do marketing, não é? Vamos pensar, por exemplo, uma pessoa que abre um restaurante. Nós vemos, a olho nu, como é lógico, e posso estar aqui a ser injusta com algumas situações, as pessoas preocupadas com a parte dos recursos humanos, com os funcionários, com o espaço, com a parte das compras, mas raramente nós vemos um dono de um restaurante comum a trabalhar efetivamente, ou de uma forma eficiente, o seu marketing. E, se calhar, isto justifica porque é que muitos restaurantes são abertos e seis meses, um ano depois, acabam por fechar portas. É verdade, é verdade, porque, então, nos negócios tradicionais, as pessoas pensam que é só necessário abrir uma porta que alguém vai lá entrar dentro, não é? Porque estão expostos. O caso de nós, que somos empreendedores, nós não estamos expostos na rua, então cabe-nos a nós ter mais esse trabalho, essa alavancagem, de tornarmos visíveis, porque não temos porta aberta. E há muita gente com negócios tradicionais que acha que é só abrir e que os clientes vão lá entrar. Não, há de fazer realmente, hoje a recomendação, a boca a boca é tudo e há de fazer o tal trabalho de marketing que nós estamos aqui a falar. Continuando agora, vamos para o próximo passo, que é, o que a Barba estava também a falar, que é o tal marketing, o tal criar o conteúdo. E existem várias formas de nós criarmos conteúdo. Então, nesta fase aqui, aquilo que nós recomendamos é que vocês comecem a colecionar material, que comecem à procura de material escrito em artigos de blog, nas redes sociais, comecem a compilar, comecem a fazer uma pastinha com vários documentos que vocês vão à procura sobre aquilo que vocês querem falar, não é? Por exemplo, no caso da maquiagem, ou no caso da nutrição, ou no caso do fitness, vão à procura de material. procurem também nos vídeos, no YouTube e várias plataformas, também existe imenso material disponível para vocês poderem aprender. Colecione fotos, portanto, nesta altura é fácil em que vocês vão buscar material para depois então a seguir, ir promover nas vossas páginas. Mas tem que haver um trabalho de casa feito previamente de conteúdo, não é? Porque é assim, ok, eu tenho o meu negócio aberto, já sei que quero falar sobre maquiagem. Então eu vou falar do quê? Por isso mesmo, isto é o trabalho de casa. Portanto, há de fazer o trabalho de casa. No nosso negócio da Genesse é a mesma coisa. No nosso negócio da Genesse nós temos que ir, nós temos a sorte que temos o J-Mobile, o J-Office, onde temos umas galerias com a Genesse, trata de tudo, temos tudo o que é material de Marte, material de fotos, temos tudo o que é profissional que nós podemos usar para fazer promoção nas nossas páginas. Nós para a semana, como a Bárbara disse, vamos ensinar na prática como é que isso se faz. Hoje é só mostrarmos como é que... ...conteúdo que escolheram e que pesquisaram e que estudaram e que estão a colecionar para então depois ter esse tal conteúdo para publicar. Exatamente, Carla. E tudo isto é um mundo, não é? Tudo isto é um mundo. A área, o marketing, subdividido no marketing digital e quando nós começamos a pensar em plataformas, redes sociais, aplicações, só isto dá uma especialização. Agora, logicamente, todos nós temos consciência que são habilidades e competências determinantes para vingar hoje no empreendismo. nós temos que nos saber posicionar, criar conteúdo como muito bem disseste e depois temos que resuminar estas ferramentas. E nos próximos Vocina Net nós vamos detalhar algumas destas redes sociais, vamos explicar os meandros para que as pessoas possam começar a tirar o melhor partido. vamos fazer isto neste registro de live para as pessoas, para os nossos seguidores, para as pessoas que nos seguem, para as pessoas como nós já fomos referindo várias vezes ao longo desta chamada que estão preocupadas com o futuro próximo e com a crise que todos nós poderemos atravessar no futuro, mas vamos fazê-lo também para que as pessoas da nossa comunidade de empreendedores online possam ir especializando cada vez mais destas chamadas e possam ir no fundo profissionalizando-se cada vez mais também. Para as pessoas da equipa que nos estão a ouvir que fiquem tranquilas porque nós vamos sempre manter a nossa sessão de dúvidas privadas à quarta-feira exclusiva para os membros da nossa equipa e portanto é que eu recomendo e vocês fiquem muito atentos a estas chamadas vão tomando as vossas dúvidas para que à quarta-feira eu e a Carla depois vos possamos ajudar a concretizar tudo isto na prática. Na próxima semana já vamos começar com o Facebook e Instagram portanto todas as pessoas que nós recomendamos abram um content pelo menos acho que tem content no Facebook mas abram pelo menos nós vamos dizer assim como é que vocês podem abrir uma página de gordo de fãs no Facebook e vamos também ensinar como é que vocês criam um perfil no Instagram portanto é muito fácil criar aquele documento no Facebook mas vamos ensinar-vos a pornografia apelativa e com tudo que as necessitam. Então continuando agora vamos para a próxima que é a criação da comunidade e a criação da comunidade aqui o que é que nós vamos dar é que depois existem várias coisas que depois começam a criar aqueles seguidores aqueles pincos de pessoas que é claramente nos grupos que podem criar grupos sem interagir com essa comunidade de pessoas vocês deixarem comentários responderem a todas as questões que nos colocam portanto aqui depois é vocês já terem conteúdo criado já terem conteúdo publicado é então não se pode achar de li e publico no meu Facebook ou no meu Instagram as pessoas começam a comentar começam a interagir e eu vou lá uma vez por semana não é isso que se pretende pertence que a partir do momento de conteúdo meu na internet eu preciso de alimentar os meus seguidores e comentam alguma fotografia se alguma mensagem nós devemos de engajar então um grande fator é este fator da comunidade que é perfeitamente possível de criar no mundo digital nos dias de hoje então é super super importante porque a forma que nós temos para nos relacionar uns com os outros é atrás de cada ecrã e é mais uma temática que nós vamos ter que nos tornar especialistas porque eu não acredito Carla que o mundo depois disto que nós estamos a viver fique igual igual nós falávamos no outro dia que as pessoas reinventaram-se não é as pessoas começaram a fazer certas coisas que não faziam e depois depois não está uma lindade que há de voltar a pessoa não vai voltar a fazer antes porque experimentou uma nova forma até que estou mais a trabalhar desta forma por exemplo dou-te um exemplo ontem o Mário gostava de comprar um profumo e eu vou sempre comprar os profumes ao shopping agora vou dar aqui e passar a felicidade a Pumos e Companhia eu sou lá cliente e compro meus profumes quase todos e agora eu pensei assim agora quando é que eu vou comprar um profumo e pensei assim será que eles têm loja online melhor ainda eles têm um atendimento agora de operadoras por telefone em que nós fazemos o pedido por telefone pagamos por entidade e referência e no dia a seguir entregam-nos o perfume em casa ou seja eu já não vou perder mais tempo e produtos que se vai a 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 as coisas que eu acho que já não vamos fazer como coisa apresenta confirma que me continuas a ouvir no instagram ah boa só que agora também ouves a nono não é que resolveu vir-nos dar música quando já não faz parte do set seria interessante ter música de fundo e então olha outra 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 vejas porque pode se tornar realidade vamos passar aqui para o nosso último tópico então continuando agora o nosso último tópico é de nós nos tornarmos depois isto é uma caminhada estes pastores que nós anunciávamos é uma caminhada até que chega a altura que nós já temos então sabemos qual é o produto já temos o material todo já estudamos já sabemos bem daquilo que vamos falar e então já terminou nas nossas páginas o que nós queremos fazer mais queremos que chegue a mais pessoas e é nesta altura que nós temos que nos tornar profissionais e temos que começar a trabalhar com ferramentas profissionais nomeadamente o estor de anúncios do Facebook que nós já usamos há alguns anos mas muitas pessoas sabem que isso existe nessa altura que nós temos que nos tornar e ter que abrangir outro tipo de públicos porque se eu me fico só com eu não consigo expandir a minha marca e o Salém Pronteiras então é realmente a publicidade que vem os meios de publicidade para nós termos mais audiência e mais seguidores e aqui também eu e a Bárbara nas próximas lives vamos ajudar depois a partirem para esta parte onde vocês vão conseguir atingir outro tipo de audiência através de meios que nós já usámos não é? da Genécia que tem aqui muitos mais de 8 mil pessoas espalhadas por 30 países e eu não fui lá propriamente os abrir nem os conhecer por onde eles serão até a mim por através da minha publicidade que viram nas minhas redes sociais e essa parte que é super interessante e aí que o nosso negócio depois expande Sem dúvida Carla sem dúvida é exatamente isso e há uma coisa que eu digo com muita frequência quando falo com as pessoas na minha equipa e acho que importa aqui referir de forma que as pessoas nos estão a ouvir e que estão a dar os seus primeiros passos no empreendedorismo que estão a pensar em marketing digital estão a pensar rentabilizar o tempo que passam nas redes sociais utilizar as redes sociais para promover o seu negócio seja um negócio que já existe ou seja um negócio que vai ser criado há uma coisa muito importante que nós temos que entender o Facebook o Instagram o WhatsApp o TikTok são empresas são empresas que têm uma finalidade lucrativa que têm uma finalidade lucrativa e todos nós todos nós que andamos a navegar e a colocar publicações nas redes sociais acabamos ser parceiros destas entidades vamos dar um exemplo do Facebook o Facebook é uma empresa bilionária que gera lucro 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 muito 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 dinheiro como é lógico o Facebook tem que ter regras restritivas e apertadas de forma a ter parceiros de alta qualidade e parceiros que não ponham em causa o seu negócio e a sua reputação ora onde é que eu estou a querer chegar com isto o que eu quero dizer é que quando nós começamos a querer trabalhar de uma forma profissional nas redes sociais é importante saber como fazê-lo porque eu já conheço casos por exemplo de amigas que têm centros de estética e que utilizavam o Facebook para divulgar os seus serviços e a dada altura ficaram com as suas contas bloqueadas e nem perceberam porquê eu sei porquê tu Carla sabes porquê e é importante começarmos com esse percurso de entender muito bem aquilo que nós estamos a fazer e no fundo aquilo que eu e a Carla nos propomos neste Você na Net hoje que já é a segunda edição e nas próprias próximas semanas é ajudar pessoas comuns a terem resultados extraordinários na internet isto nós só conseguimos fazer passando conhecimento e informação certo Carla? Certo exatamente e é isso que nós nos vamos propor portanto a nossa live de hoje era mesmo para vos passar aqui os básicos de como é que vocês devem empreender os primeiros passos daquilo que devem escolher muitas pessoas que estão a ouvir se quiserem se não souberem o que é que se digo se não souberem o que é que os apaixonam se não tiverem ainda um algo que neles os arrepite quando pensam nisso não tem problema nenhum falem comigo ou que a barra ou que a pessoa que nos partilhou este live ou que partilhou este zoom que nós estamos cá para ajudar os primeiros passos dentro desta indústria e é incrível porque dentro de nós nós todos promovemos os produtos da Genesse não é e vamos ajudar a equipa a crescer e temos todas as ferramentas necessárias para te ajudar a fazer tudo aquilo estes sete passos que eu e a Bárbara nos falámos hoje temos tudo preparado para que na prática a coisa evolua e comece a fluir e então na próxima semana depois de escolher então o produto ou o serviço que vocês decidirem anunciar eu e a Bárbara estamos cá para vos ajudar a dar os próximos passos e vamos começar então por criar uma página no Facebook na próxima semana e também por fazer um perfil de Instagram mas por uma biografia apelativa em que vocês consigam logo começar a ter a audiência e a vender o vosso produto nesta altura em que nós todos temos de inventar então contamos com vocês na sexta-feira às cinco da tarde vamos ter novamente este direto na minha página e da Bárbara e vocês aqui no Zoom para os nossos colegas estão aqui óbvio também obrigado a todos e nós a equipa que me está a ouvir que já faz parte da nossa equipa da Genesse na próxima quarta-feira nós também vamos ter uma conferência de equipa privada onde eu e a Bárbara também na prática vamos ensinar-vos também os truques todos do Instagram portanto aguardem porque nós estamos cá para trabalhar não é Bárbara que nono sem nono com o filho sem filhos sem mesmo assim não é só como vou quais sejam os contratempos que a internet nos vai colocando porque nós não conseguimos estar ao vivo no Facebook mas pronto estamos aqui no Zoom e estamos aqui também no Instagram obrigada Bárbara um brejinho ao nono obrigada a todos que estão aqui e até a próxima semana obrigada um beijinho tchau